Tá vendo? Vamos comer bem. Vamos comer bem. Vamos comer bem. Ok, agora aqui já está. Será que está muito quente? Mano, é bocado bocado. Não é bom na ninguém. Dinheiro aqui, dinheiro aqui. Olha, falta um prato. Me falta um prato. Não vai ter dinheiro, depois não vai acertar. Mano, mano. Você vai gastar no arroz, amiga? Não, não faz isso. Mano, dá fila aqui. Aqui tá. Eu não vou ajudar. Não vai ter bocado bocado. T內 muak. 更 muita panorata. Te dêem oan. Aqui é o庖 de, nós somos Angola. Tordo en Vinam. T dedicado a Angola. Te dêem oan. Hier é o tipo de Diversity. Bây giờ estou indo aos emphasize nelasco. Heute está儿 para todos nós. Dei ism 서Stres emp. Hoje eu também vou fazer um café com um por que eu não vou fazer, hoje eu vou mostrar para você se ver como vocês são usados. Aqui é o Zé, onze for nós. Hoje o Zé vai fazer o Zé. Hoje eu vou fazer o Zé. Vou fazer o Zé. Não, não vai. Não vai. Em não me ver a đâu. Chúng ta đi thôi. Âm tiết tôi đã giới thiệu một lần cho họ biết củ đậu rồi. Hôm nay tôi sẽ lên đó để nấu ăn. Chúng ta gặp một chị Sang bên nhà Tony Phong để mua rau. O senhoras que vieram na horta do Tonifam, vieram comprar o covete também querem comer tudo aqui. O senhor também quer saber o que é o que é. Este é o covete. Se casca sem? Sim, se casca. Se frita? Frita. Comer carua pura e comer carua. Comer carua também. Não provém agora. Talvez uma pequena. Ok, aqui tuas casca para mostrar para as mamães. Sim. Onde está a saltar, leva o susto. A meio distante. Ah, tu vai fritar com que? Com mamão? Não, com mamão não. Mamão já vai comprar. Eu vou fazer uma espécie de cadeirada. Com arroz branco. Aqui está a mana. Prova. E a mana bonita, vem provar. Já provaste? Já come. Já come. Já come. Está com seu pesconso. Está bem doce. Está bem doce, né mamã? Está bem doce, tá bem doce. Tá bom? Que mais? Se que mais pode meter? Para me levar. Se engravir as fogas. No casca. Ele vai levar para comer café. Pode levar para comer café. Não vai comer café. Não vai comer café. Também. Se não fizer, me ajuda. Hoje o meu cofé já vai ficar. Eu quero já metade de grande. Não estou. Não estou. Queria metade de grande. Você vai tentar ir em um instante. Está aqui. Está aqui a faca. Está arrebenta feio. A faca de quem? Ele dá. Eu me muda aqui. Sobrinha só liga. Pergunta de 60 dias. Esse aqui é o telefone. Então, vamos então. Ah, ele vai levar. Ele vai subir. É?! Vamos organizar. Caralho vai, Ani. Melhor vir aqui, finalmente. A torta. Obrigado. Ok, agora aqui... Não. Vamos trocar o depósito. O saco... Sim. A tampa mesmo, a própria tampa mesmo. Ok, agora aqui, nós vamos continuar com a nossa viagem. Mãe, vamos lá, Mãe, vamos lá. Bye-bye, Inga, Plamanguãe. Não vai vai aí na câmera. Bye-bye, Mãe. Mãe, vamos lá. Mãe, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí está, agora a mana do mamão é bom, vai levar cada docento? Ok, aqui temos mil quãs do mamão. Aqui está duzentos quãs, é para tirar as cem quãs do chudar. Você vai jáudar, irmão. Você vai comer, acho que você vai pegar o marido. Ok, então contudo, nós temos mil e duzentos. Maria vai meter já na pesta, senão vão roubar aqui na cidade, rouba o dinheiro. E aí não fala nada. Não pode falar alguma coisa, mamão. É a totalidade. Fala alguma coisa, a venda do mamão, alguma coisa. Quando mamão estiver mais duro, é só falar um minuto. Um minuto, vamos chegar. Será que toda mamão é mais duro? Tá, tá sim. Ok, aqui estamos a entrar na praça, estamos a entrar na sala rádio, para nós ver qual tipo de ingredientes que nós vamos comprar. E aí, nós vamos trabalhar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manda-me cuidar. Está em vez. Manda-me cuidar, mãe. Manda-me cuidar sim. É doce. É doce. É doce. É doce. Batata é doce? Sim. Não tem diferença de nada. Não tem diferença de nada. Fale. 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 É para nós comer. Fale. Fale. Vamos. Fale. 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 Vamos. Fale. Fale. A Manda. Aqui estamos a fazer já o talion. Fale. 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 Como a mão, eu tenho o fogo. Aqui já acendamos o fogo. Não ia à toa. Isso não é brincadeira, isso mesmo é assim. Sim, mami. Isso aqui não pode beber, mami. Assim que te meteram um bilhão de vinte aqui. Nós não vamos demorar para lutar. Não, não demora. É mesmo assim. Primeiro vamos dar segura no frango. Depois de receber o frango, vamos despejar também o quê? O kudá. Ele é muito preto, não vai estar no bilhão. Seu fendê, se é preto, isso é. Tipo, é montado, vinda. Aqui, Maria, já o kudá com o frango já ferreu. Agora já estou a bater o tomate. Acerra a panela. Bem mesmo, encosta mais a câmera. Ok, está a parecer bem? Acer só, para pensar que eu quero brincar toda a vida nem brincar. É que nada acontece. Acerra a panela! Acerra a panela. Acerra se faz com o frango. Com o frango até 100ml. Tá a ver? Tá a comer bem. Está a conseguir? Três dias, a gente com a ver. Ok. Agora aqui já está. Será que está muito quente? Não vai parecer um... Vai botar a panela. Vai botar a panela e vai botar. Vamos sabertar. Ok, aqui está a nossa cadeirada de cuidar. Ela já está tudo feita, só falta cozer mais um coco. Enquanto vou deixar o arroz no fogo. Hum, só o cheiro. Não vou provar o sale. Levanta a câmera. Está demorando muito o arroz. Está bom, está bom. Ok, aqui está. Agora vou tapar. Agora aqui vai arroz. Não, vamos cozinhar. Vamos terminar tudo no carvão. Começamos no carvão. Vamos terminar o carvão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois de vocês, eu vi que está tudo foco. Agora estamos adosados. Essa feca, mamãe, eu não coloco. Caralho. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Sai daqui. Quem? Estamos com o cuidado. Vai fazer o que é aqui. Nem a chá. Não é o cuidado. É a cuidado. Não é o cuidado. É a cuidado. O cuidado. Você vai dar cuidado. Não. Que cuidado é a cuidado. Que aprèsam? Que cuidado é a cuidado. Ok. Aqui está a panela de arroz. Pôr um pouco de sal. Também aqui está faltando um pouco Ok, a gente já acabou de preparar tudo Tudo já está pronto Agora sim, vou começar a chamar as minhas filhas Ok, minhas amigas, minhas irmãs Aqui a comida já está pronta Quem quer, eu estou a chegar aqui Ok, eu vou atender Ok Ok É na bicha, mano Não é vagabunda Não é vagabunda Ok, ok Aqui é a primeira Eu sou a primeira. A primeira é só. É só. É só. Não. Tá bem. A segunda é só. Tá bem, tá bem, tá bem. Mano, sai lá. Não compra. Não compra. Eu vou comprar pra gente. Eu vou comprar pra gente. Tá aqui o meu cem. Sai lá. Sai lá. Não vou bater o cem. Não vou bater o cem. Vai bater o cem. Cem pode meter aqui. Pode meter aqui no cem. Tá aqui o cem. Não vou bater, mano. O cem. Aqui na panela, na panela. Tá aqui o cem. Não vou bater o cem e essas duas. É, mãe. Mente cem aí nesses cem. Essas tem cem. Essas tem cem. Essas tem cem quanto? Quem? Ah, não vou bater pra mano. Eu vou bater o cem. Tá aqui o meu. Já deu cem. Tá bom. Mano, aqui. Eu quero dar uma vez. Pera. Pera. Pudar. Pudar. hydigare. Te fez, preta só. Pera. Mano, pate Boca. No avô. Mano, cся no arroz. Dinheiro aqui, dinheiro. Olá, me falta um prato. Ele não vai bater o dinheiro. Depois não vá. Ferra, v beijinho. оде duzent. Meật duecent. Aí você pode perder o sair. Muito bem. Você não vaioler o sair. Sempre비 практиca. Ok. Lalu, Deus merece para baixo amor. Obrigado. Eu vou comer na panela, tem aqui um cento. Recebi um cento. Recebi um cento. Eu, como já paguei, esse ponto é meu. Um buraco é bem gostoso. Mano, meu mentão. Meu mentão. Mano. Mano, é duzento. Mano, agora o buraco é duzento. Dá um prato. Dá um prato. Dá um prato. Dá um prato. Aí, a Jala se ouviu. Olha a Panela na cabeça. Não se preocupa. Mano, a meta é só uma metade, uma metade, duas metade. Não, mas é um prato. Mano, eu já dei um cento. Dá um prato. Dá um prato. Dá um prato. Dá um prato. Mano, eu já dei um cento. Servem só um pouquinho. Vai chegar. Não, deve ser um prato um prato. É assim. Eu vou meter pouco a pouco pra todo mundo comer. Já não comeceu. Chega. Vou pegar a batata. Vou comprar. Quem tá vendendo essa preta quer comer. Mano, eu tô na panela. Mano, quando achares que vai me servir, me chama? Não, mano. Agora que se eu ver, não fica nem o gosto da minha, mano. Dá cervejinha, mano. Cervejinha pra ela. Mano, mano. Eu sou a primeira pessoa e ainda não me sentirá. Venda lá, mano. Renata lá, mano. Só que então ia comer. Vamos ser um vôo primeiro as mamães. Vai fazer. Vamos tentar com o quão que vai. Vou fugir com a panela, me dá. Vamos. Eu tô com a panela. Essa é confusão mana. Mano, somos um prato, mano. Um pa, mo. Um pa, mo. A mo. E aí um pa, mo. E aí de agora também da mingota. Fasta a mim a mingota dessa moça. Ta que estão lá, gente? Eu não quero o que? Eu só quero o pudá, tá bem gostoso, 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 o pudá. O pudá, o filé é bom, hein? O pudá, o pudá, o pudá, o pudá, o pudá. Deixa eu falar pra mamãe também. O pudá também, mamãe, você já não tá no prato dela. Eu acho que é bom. Ok, mamãe, como é que tá provado o pudá? O pudá tá muito bom, tá gostoso. Tá muito bom, bem gostoso. Ok, e aí minha família, como é que tá o prato? Tá ótimo. É uma delícia. Faça isso mais vezes. Até o ponto de comer na panela não é pouca coisa. É porque mesmo... Tá no topo. Tá, tá bem. Não vai, mamãe. 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 E a mamãe, que dão também pra provar. Minha mamãe, vai desculpar. A comida acabou, não tinha como. Eu também tinha, mamãe. Então a mamãe deveria ir. Ok, mas a mamãe não conseguirá comer porque não chegou a comida. Foi pouca. Vamos comer se amanhã. Bom dia, mamãe. Vamos comer bem outro dia. Buenguita. O kudatakuyá. É uma deliciosa. É semana. Não sei se aprendeu ontem essa fruta. Vem, não. Vai, kudatakuyá. 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 A gente ficou muito bem dramática. Porém, eu não soube mais. Tá. Vai comer gravida. Você gostou do kudat? Gostei, gostei. Tá, tá bom. Agora vocês vão contar quanto nós temos pelo prato que eu preparei aqui. Afirmá-la. Pode afirmá-la. O prato deve comer. Se come assim. Ele tá bem gostoso. Minha irmã, que eu não conheço empudar. Esse empudar na boca, sai bem. Minha irmã, tchau. Agora filma aqui, ok? Aqui temos 400 já. 500. 600. 700. Temos 800. É pouca. E pelo primeiro dia aí também é a primeira vez eu vim aqui e a mostrar. A comida de fora aí, todas elas gostaram. E assim tá muito bom. Assim também me dá mais a vantagem de ir mais em outros sítios e a mostrar como se come o kudat. Eu não sei. Nesse momento, como as mamãs estão a almoçar, eu vou fora, vou tirar a batata que tá na bancada e vou dar de cada mamã uma batata pra eu cozinhar em casa. Pra eu ver se é do jeito que eu fiz, é do jeito que tá. Saiba, não é pra me esforçar. Saiba, não é pra me esforçar. Não, não é pra cá. Nós queremos tudo é prudar. A mãe, vai querer, minha mãe. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, mamãe, tu queres? Mamãe tá escutinha. Tchau, mamãe. Eu vou iniciar daqui em frente. Uma fuma gasosa, tá saindo bem. Tá saindo bem, mano. Vou cuidar. Vou cuidar, vou cuidar. Mano, aqui não cuidar. Estou vendo aí, minha mamãe. Estou vendo aí, minha mamãe. Mamãe, está aqui para levar de casa para a cozinha, mostrando o papel como se come o cuidar, porque a mamãe já aprovou. Está bem, mamãe. Está bonita aqui? Sim, querida. Vai levar também para casa? Ai, vou levar porque gostei do prato. É um prato enorme. É um prato indispensável. Então vou ter que repetir amanhã. Obrigada, meus filhos. Muito obrigada. Ai, minha vida. O prato é muito gostoso. Obrigada. 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 Tene, toma. Toma, coda. Venha para o meu bebê. O nome da bebê é que? Do meu senhor. Toma, coda. Doudou, toma, coda. Não vou gostar de falar. Não vou gostar de falar. Não vou gostar de falar. Ok, aqui terminai de DVD. Sim, mamãe. E vou fazer a espera dos pratos. Já acabaram, né? Já acabaram, mamãe. Gostamos muito do coda. O coda é uma comida muito gostosa adolescente. Você, mamãe. É tudo. Está muito mole, filhosa. Aqui, Maria, já está arrumando os pratos. É muito gostoso. É muito gostoso. Não, não é tipo Ramar. Não, não é tipo Ramar. Agora todos vocês fazem só um tchau no vídeo. Tchau, tchau. Aqui. Tchau, tchau. Beijinho. Ok, outro dia eu vou voltar mais para nós repetir. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Está gostoso. Está. A cuiares. Ele é cuiares ou o que? Está cuiares. Ok, agora sim. Já cheguei em casa. Agora também vou fazer já comida aqui para nós comer. Porque aqui é da cidade. Só pessoas da cidade comerem. Então temos que fazer mais aqui para Maria comer. E aí Tom, Neufa, Antônio, crianças todos. Ok, aqui tem pescoço de galinha. Comprei lá na cidade. Também esse sal comprei lá. Mas o olho já sai com ele aqui em casa. Agora também vou entrar já na minha cozinha. Starting aqui. O comer aqui vem logo atrás da Coração. Vamos... Mire aqui olha, auxiliary. Matav잔am, quanto é, minha masônima, podcasts. Vamos claro. Ou sec lamamba assim ali em casa. Sobrem. Sime, sime! Sime, sime! Ok, aqui estamos, colher com a Lulu para comer com arroz. Calma, vamos! Onde es aqui? O que é? E solta uma cozinha agora Tem aqui restante Fazer fogo Fazer molho para fazer com funge e com rama refogada Então, por isso é tudo Amanhã temos mais vídeo Tchau, tchau 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 Tchau